Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 24 de maio, nós estamos na sexta-feira, terminando mais essa semana de maio, né? Semana bonita, cheia de... Começamos com a festa da Nossa Senhora Mãe da Igreja, Nossa Mãe Querida, né? E lendo essa carta bonita de Tiago, uma carta que é concreta, traz coisas concretas. Aqui nós estamos hoje no capítulo 5, versículo de 9 a 12, e São Tiago vai dizer o seguinte, Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O que ele quer dizer, não é? A gente saber compreender as pessoas, isso é muito importante, não é? Às vezes você vê uma pessoa que é chata, não é? Chata mesmo. Aí precisa compreender. A gente vê, às vezes, essas pessoas que se drogam, e a gente fica indignado. É claro que é uma coisa que deixa indignado mesmo. Mas a gente precisa saber o que aconteceu na vida daquela pessoa. A gente não tem os elementos para se queixar. Afinal de contas, Deus é que sabe, né? Então ele fala, olha, vocês não julguem, para não serem julgados, né? E ele vai dizer, eis que o juiz está às portas. Quer dizer, um dia nós seremos julgados por Deus. E a medida é como é que nós julgamos as pessoas. Se condenamos as pessoas, isso vai ser ruim para nós. Precisamos saber compreender. A compreensão hoje está muito longe das pessoas. Nós estamos com pessoas muito, assim, com nervo a flor da pele, não é? Pessoas que qualquer coisa brigam. Essas confusões que te vê nas redes sociais. Isso não presta, só traz amargura. Depois ele diz, Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falarem em nome do Senhor, como eles souberam enfrentar. Profetas foram, olha o que aconteceu com Jeremias, por exemplo. Mas não foi só com ele, não. Ezequiel, Isaías, não é? E como é que eles enfrentaram tudo isso? A gente tem de olhar. E, às vezes, na vida, nós passamos por sofrimento no relacionamento com as pessoas. Mas precisamos ter calma, calma, calma. Serenidade. A gente não pode se perder nessas coisas. A gente tem de ter cabeça no lugar. Equilíbrio, ponto de equilíbrio na vida, não é? E ele vai dizer, Reparei que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvisse da perseverança de Jó, e dá o exemplo de Jó, um livro bonito da Bíblia, não é? Conheceis o êxodo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem de qualquer outra forma de juramento. É interessante essa colocação que ele faz. Primeiramente, a compreensão com os outros, a gente não se perder diante de pessoas que nos fazem mal. Mas também, agora, ele coloca não jurar. E ele vai dizer, Antes que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não. Não é preciso jurar. Houve uma época em que dizia que um fio de barba era garantia da que a pessoa realmente ia fazer aquilo que estava dizendo. Não precisa fio de barba. A palavra. A gente deve ser pessoa de palavra. E não ficar jurando. Tem gente que fala assim, Eu juro por Deus. Não faça isso. Não há necessidade de jurar. E aí, então, ele vai dizer, Então, não estarei sujeitos a julgamento. Veja que ele é muito concreto. Essas duas atitudes aí. Primeiramente, a gente não ficar brigando com os outros. Não ficar condenando os outros. E depois, a gente ter a palavra. Você não precisa jurar. O que você disse é palavra de pessoa que tem caráter. Pessoa que aguenta aquilo que está falando. Belos ensinamentos, né? Belos ensinamentos. Então, agora, uma benção para você e para a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar. Atrás de ti para te proteger. Aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria. Mãe de Jesus, nossa Mãezinha querida. De São José de todos os santos. Desça sobre ti a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. E esta benção permaneça para sempre. Amém. Olha, bom final de semana, bom sábado, bom domingo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.